Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês as revistas novas da Avon, a de cosméticos e a moda em casa. Essa daqui é da campanha 18, então vamos lá ver o que é que veio dessa vez. Começando pela de cosméticos, aqui na capa tá a nova máscara, que é a Big Illusion, que promete efeito de cílios postiços. Aqui tá a propaganda, eleva, alonga e dá volume instantaneamente. Aqui tá o preço dela, vai custar R$ 31,99, mas ela tá em promoção por R$ 21,99. E aqui tá dizendo que ela tem milhares de fibras de diferentes tamanhos, que preenchem os cílios e proporcionam mais volume. Então ela tem aquelas fibrazinhas pra poder dar esse efeito de cílio postiço. Aplicadorzinho roxo. Achei bem interessante. E também tem de novidade esse delineador, que tem essa ponta diferenciada. E ele vai custar R$ 20,99 e tá em promoção por R$ 13,99. E ele é retrátil, então dá pra levantar e baixar a pontinha. Aqui tá o lápis pra sobrancelhas e o lápis com esfumador, tá R$ 15,99 cada. Aqui tá os quartetos de sombras e o pincel para sombras. Os quartetos tá R$ 39,99 e o pincel R$ 12,99. Aqui tá a caneta delineadora, R$ 17,99. E a máscara Super Xtend tá R$ 19,99. Aqui tá o Mega Impact preto, tá R$ 18,99. O apontador tá R$ 15,99. E a máscara Super Shock tá R$ 17,99. Aqui os lápis Fine Ponte tá R$ 18,99 cada. A máscara Super Drama tá R$ 17,99. Aqui a máscara Mega Cílios tá R$ 39,99. A loção pra remover maquiagem dos olhos tá R$ 7,99. E os duos de sombra tá R$ 24,99. Os batons Extra Lashin tá em promoção e veio também com três novas cores. Que são esses três aqui. É o Goiaba, o Nude Dourado e o Rubi. E tá R$ 13,99 em promoção. Aqui tá a base Del Face com a nova embalagem. E ela tá em promoção por R$ 24,99. O CC Cream tá R$ 27,99. O pó compacto tá R$ 31,99. O blush tá R$ 29,99. Os batons tá R$ 14,99. Aqui tá os esmaltes. Tá R$ 1,13,99. R$ 2,12,99. E R$ 3,10,99. Os da linha Nailware, tá? Os da linha em gel e os da linha cristal tá com preço normal de R$ 18,99. Que não é promoção. O delineador pra lábios tá R$ 14,99. O color dizia que tá R$ 18,99. E o Ultra Color Absolut tá R$ 18,99. Aqui não tem nada em promoção. Aqui tá a linha Encanto de Pitanga. Tá com preço especial de lançamento. Esse daqui é o sabonete esfoliante. Tá R$ 19,99. Aqui a loção hidratante e a colônia, o spray perfumado. Tá R$ 21,99 cada. Aqui são as loções hidratantes das outras fragrâncias. Tá R$ 9,99. Essa daqui é aquela embalagem que não tem pump. E tem 200ml. Essa daqui é a embalagem com pump. Ela tem 400ml. E tá R$ 27,99. Mas você leva um refil por R$ 4,99. Aqui os hidratantes da linha Naturals. Tá R$ 7,99 cada. Esses daqui que são de 1 litro. Tá R$ 21,99. E o refil R$ 19,99. Aqui os hidratantes da linha Care. Tá R$ 6,49. Aqui o de 1 litro também da linha Care. Tá R$ 21,99. O silicone para as mãos tá R$ 7,99. Os cremes para as mãos da linha Naturals. Tá R$ 4,99. Os da linha Encanto tá R$ 9,99. Aqui os olhos da linha Naturals. Tá R$ 16,99 cada. Os olhos da linha Encanto. Tá R$ 29,99. As colônias. Tá R$ 21,99. Aqui os cremes depilatórios. Pra o corpo e pro rosto. Tá R$ 14,99 cada. Os cremes pra o corpo da linha Solutions. Tá R$ 34,99. Tá em promoção o sabonete de chá branco. Sabonete íntimo. Tá R$ 7,99. E o lencinho umedecido. Também tá R$ 7,99. Da linha Von Baby. Tá em promoção. A loção hidratante pro corpo. Tá R$ 12,99. E o shampoo 2 em 1. E os lenços umedecidos. Tá R$ 12,99. E a colônia sem álcool. Tá R$ 19,99. O perfume da Beyoncé. Tá R$ 11,99. Aqui os do David Beckham. Tá R$ 10,99. Esse daqui. Esse daqui não tá em promoção. Tá em promoção o sabonete líquido. pra o corpo. O perfume da Katy Perry. Tá R$ 14,99. A loção desodorante perfumada. Tá R$ 29,99. Da Beyoncé. O perfume Playboy Vip. Tá R$ 69,60. Os desodorantes da Adidas. Tá R$ 23,00. Esse daqui. Que é o Sportfield. Tá R$ 49,90. O Surreal Ocean. Tá R$ 30,99. O 300 km por hora. Air Speed. Tá R$ 29,99. O perfume Mito. Tá R$ 34,99. O Instinct. Tá R$ 46,99. O Exclusive. Tá R$ 39,99. O Iron Man. Tá R$ 46,99. E o 300 km por hora. Intense. Tá R$ 34,99. O Spirit. Tá R$ 19,99. O 015. Tá R$ 23,99. Os Musk. Tá R$ 8,99 cada. O Musk Plus. Tá R$ 29,99. O gel de limpeza facial da linha Renew Vitale. Tá R$ 17,99. E o creme de limpeza da linha Renew Platinum. Tá R$ 24,99. O Renew Reverse Alistia. Tá R$ 49,99. E o Ultimate Dia. Também. Tá R$ 54,99. E aqui é a versão pra noite. Também tá o mesmo preço. Aqui o Vitale pra área dos olhos. Tá R$ 24,99. E o Platinum pra área dos olhos. Tá R$ 39,99. O Renew Genix. Pra o dia. Tá R$ 54,99. Protetor solar da Renew. Você leva os dois por R$ 59,99. E o pra o corpo. Tá em promoção por R$ 39,99. O BB Cream da Renew. Tá R$ 34,99. O primer tá R$ 54,99. E a base tá R$ 69,99. O batom tá R$ 34,99. Da linha da Renew. Protetor solar de 125 gramas. Fator 50. Tá R$ 17,99. O pra os lábios. Tá R$ 6,99. O de fator 30. Tá R$ 15,99. Esses aqui são de 250 gramas. De fator 30. Tá R$ 27,99. E o de fator 50. Tá R$ 29,99. Aqui é o Kids e o Baby. Tá R$ 19,99 cada. Aqui é o autobronzeador e o pós-sol. Tá R$ 21,99 cada. E o spray tá R$ 13,99. Aqui os cremes pra o rosto da linha Solutions. Esse daqui é o clareador. Tá R$ 1,26,99. E R$ 2,24,99 cada. Também pra área dos olhos. Pra clarear as olheiras. Tá R$ 1,14,99. E R$ 2,12,99. Aqui os cuidados com a pele da linha Solutions. O gel de limpeza pra pele miste e oleosa tá R$ 10,99. E o tônico facial tá R$ 12,99. Creme Antidade da linha Care. Tá R$ 9,49. O uso da linha Clear Skin. Tá R$ 1,99. R$ 2,99. E R$ 3,99 e R$ 3,99 cada. Esses aqui. Que é o gel de limpeza. O esfoliante. A máscara. E o gel secativo. Aqui tá a nova coleção Rockstar. Esses são os batons que fazem parte dela. Tá R$ 6,49 em promoção. E tem nas cores Pink Metal. Nude Classic. E Roche Star. E o Vinho Rock. E aqui tá os esmaltes. Que eles são de acabamento mate, tá? Então são os esmaltes fosco. Tem o solo de guitarra. Que é um preto. Tem esse Diva do Rock. Que parece ser um vermelho. O laranja é o Super Hit. E o azul é o Solta o Som. Achei bem diferente. Bem legal. Eu acho que eu vou pedir. Aí eu mostro pra vocês. Aqui tá os outros. Da Color Trend. Não estão em promoção. A cobertura brilhante. Pra esmalte. Tá R$ 3,99. A máscara extra volume. E o cargel delineador. Tá R$ 10,99. Qualquer um. O pó compacto mate. Tá R$ 17,99. O sabor e aroma tá R$ 6,99. O blush compacto tá R$ 14,99. Os Pop Love tá R$ 6,49. Aqui não tem nada em promoção. Aqui tá o removedor de esmalte. Por R$ 7,99. O Miracutical tá R$ 5,99. A base niveladora. R$ 3,99. E aqui tá novamente a cobertura. A cobertura brilhante. Tá R$ 3,99. Aqui tá os produtos da linha Lux. Tá R$ 49,99 o blush. R$ 54,99 o quarteto de sombras. E a máscara de volume. Tá R$ 34,99. Aqui a fragrância Luisa Brunet Poderosa. Tá R$ 28,99. Aqui o da Ivete Sangalo. Tá R$ 46,99. E a loção hidratante. Tá R$ 9,99. O Far Away Gold. Tá R$ 35,99. O Samba da Rosa e a Garota de Ipanema. Tá R$ 39,99 cada. Aqui os da linha Cristal. Tá R$ 14,99. Aqui os da linha Essência. Tá R$ 11,99 cada. Tá R$ 11,99 cada. Os da linha Petit. Tá R$ 11,99 cada. Os da linha Candy. Tá R$ 19,99. O Fashion Model. Tá R$ 22,99. Aqui as colônias. Aqui as colônias. Tá R$ 11,99. Essas aqui. Que é a Alphazema, Chipre, Peri Blue e Frescor de Lima. Aqui tá a nova linha de cauterização. Tá toda em promoção. Tem a Monodose, que tá R$ 6,99. O Shampoo R$ 17,99. E o Condicionador R$ 19,99. Eles são de 400ml. É grandão. E o óleo bifásico tá R$ 19,99. Aqui tá as cápsulas de brilho. Tá leve em 1 por R$ 14,99. Ou 2 por R$ 12,99 cada. Aqui tá a promoção do kit Hydra Balance. Tá os 3 por R$ 24,99 cada. Aqui tá a linha de nutrição completa, que é com óleo de argã. Tá o shampoo R$ 6,99. O Condicionador R$ 7,99. E se você comprar um shampoo ou um condicionador, você leva um óleo por R$ 2,99. O preço dele normal é R$ 6,99. Aqui também tá a promoção de Levels 3. Esse daqui tá R$ 17,99. É da linha Restauração Intensa. Esse daqui também, da linha Controle de Queda, tá R$ 26,99. Esse é da linha Progressive Xtend. Tá o shampoo de 400ml por R$ 11,99. O condicionador por R$ 13,99. E a máscara de tratamento por R$ 16,99. Aqui é os da linha de finalização. Tá o protetor térmico em spray. E o creme de frisante. Tá R$ 10,99. E aqui a pomada modeladora. Tá R$ 13,99. Aqui os da linha Antiqueda. Tá R$ 23,99 cada. Aqui o shampoo e o condicionador da linha de castanha e chocolate. Tá R$ 20,99 o shampoo e R$ 21,99 o condicionador. R$ 10,99 o creme de pentear. E R$ 12,99 a máscara de tratamento. Os desodorantes tá R$ 3,49 cada. Esses aqui são os masculinos, que tem as mesmas fragrâncias que os perfumes. E aqui os femininos, também tá o mesmo preço. R$ 3,49. Aqui tá os da linha Ondui. É masculino e feminino. Tá R$ 3,49 e um. E você leva mais um por R$ 2,99. Aqui os dos perfumes, também. Tá R$ 5,99. E você leva mais um por R$ 4,99. Os da linha Encanto. Tá R$ 5,99. Você leva mais um também por R$ 4,99. Esse daqui, que é o clareador, tá R$ 3,99. Você leva mais um por R$ 2,99. Os aerosol tá R$ 11,99. O clareador e o de erva doce. Esses aqui tá R$ 6,99. Esse está R$ 12,99. Não estão em promoção. Esses aqui, R$ 10,99. Os aerosol, R$ 8,99. O por Blank e o 4-way. Aqui os em creme. Tá R$ 2,99. Aqui a máscara de pepino e a loção 3 em 1. Tá R$ 5,99 cada. A base da linha Color Trend. Tá R$ 12,99. Os desodorantes de spray. Tá R$ 3,99 cada. Aqui fluido restaurador de pontas. Esse daqui é o Progressive Extend. O Hydra Balance. Tá R$ 10,99. E esse daqui que é o de nutrição completa. Que é da linha de Argan. Tá R$ 12,99. O por Blanca Noite. Tá R$ 19,99. O Neo Evolution e o Neo Aventura. Tá R$ 19,99 cada. A máscara em color da Color Trend. Tá R$ 9,99. Os lápis sombra. Tá R$ 10,99. E os lápis normal. Tá R$ 5,49. Aqui são os produtos da linha Footwork. Tá R$ 7,99 cada. Aqui o da linha Renew Clinical. Para os olhos. E o da linha Renew Genics. Tá R$ 29,99 cada. Esse daqui é o gel de limpeza da Renew. Tá R$ 15,99. As colônias homem. Tá R$ 9,99 cada. A base em bastão. Tá R$ 11,99. Os batons da linha Color Trend. Tá R$ 6,49. Aqui os desodorantes Aerosol. Tá R$ 10,99. Da linha de 72 horas. E aqui os sabonetes líquidos. Para as mãos da linha Naturals. Tá R$ 12,99 cada. Aqui tá esse lançamento. Que é o Renew Protetor Facial Multibenefícios. Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho que ele veio substituir aquele outro. Do potinho azul. Que vocês já me perguntaram se eu gostava. E eu gosto muito dele. E esse daqui diz que tem efeito mate. Que é que ele não tinha efeito mate. Ele hidratava bem a pele. Mas ele não deixava a minha pele oleosa. E esse aqui vai custar R$ 45,99. E tá R$ 29,99. Enfim. Diz que tem a fórmula livre de óleo. Deve ser bom, né? Protege, repare e previne. De uso diário. Ah, e tem também esse lançamento. Que são as fragrâncias em 30ml. Que é pequenininha. Aqui, ó. A Outspoken. A da Ivete Sangalo. A Morena Flor. A Surreal Garden. E a 4A. Ele vai custar R$ 25,99. Tá em promoção por R$ 19,99. Promoção de lançamento. Versão de 30ml. E foi isso que veio na revista de cosméticos. Agora vamos para a moda e casa. Aqui na moda e casa, na capa tá a promoção que você compra o tênis e ganha uma garrafinha, um squeeze. E o tênis tá aqui. Ele veio parcelado em 4x de R$ 74,99. Tem também esse modelo. Esse modelo. Esses aqui tá R$ 199,99. Essa daqui, como sempre, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Se você quiser ver alguma coisa e eu passei, você pausa o vídeo que você consegue ver mais com detalhes, tá bom? Aqui são os calçados. Vem sempre os mesmos calçados, né? Aqui as lingerie. Aqui as lingerie. Leggings. Potinhos. Tá R$ 12,99. O kitzinho com dois potes. Copos. Vem a sapatilha. Da Peppa. Da Barbie. Aqui. Veio um kitzinho de pincéis. Tá R$ 15,99. Vem com estojozinho. Livrinhos pra criança. Sapatilha. Sapatilha e uma chinelinha da Minnie. Bolsas. Acessórios. Eu vou mostrar no detalhe, porque é uma coisa que eu gosto de ver, então... Eu acho que vocês também gostam. Esse daqui que é novidade. Esses daqui já veio. Acho que umas três campanhas que ele vem. Esse daqui também. Tem esse relógio que é novo, que a pulseira é com elástico. R$ 99,99. Os brinquinhos que já vieram várias vezes. Anéis. Pingentes. Acessórios masculinos. Bolsas. Livros de alimentação. De receitas. De receitas. Veio esse daqui que é de pintar. Floresta mágica. Tá R$ 16,99. Eu, inclusive, tenho esse livro. Esses daqui são pra ler. Um kitzinho de costura. R$ 9,99. R$ 19,99. Óculos. Escovas. Pente. Acessórios pro cabelo. Esse daqui é a novidade. R$ 19,99. A tiarinha com elástico. Lâmina. Vem um depilador elétrico. Meias. Mais meias. Mais meias. Mais acessórios. Coisinhas da Disney. Coisas pra casa. Capa pra máquina de lavar. Organizadores. Utensílios pra banheiro. Corador. Mais utensílios pra cozinha. Forma pra micro-ondas. Vasilhas. Mais potinhos. Olha esse daqui vermelho. Como sempre, veio bastante coisa, né? Pra casa. Olha, esses aqui são novos. Pano de prato novo. Acendedor novo. Panelas novas. Trofas. Potes. E só. E foi isso que veio dessa vez nas revistas. Eu espero que vocês tenham gostado de ver. Um beijo e até o próximo vídeo.